oi gente tudo bom por aí por aqui tudo bem também ó vou descongelar aquela beterraba que eu congelei vou tá fazendo aqui uma saladinha com ela eu vou ver como que tá de é como que fala a maciez né se tá cozida se ainda tá al dente e aí eu vou montar aqui uma saladinha gostosinha pra gente essa noite olha que durou bastante foi no comecinho do mês no dia das compras agora vou tá fazendo aqui essa saladinha gente olha aqui os pedações agora vou cortar ainda tão geladinhos ainda eu vou ver como que ele tá está durinho está molinho como que tá gente coloquei aqui uma cebola porque a gente não a gente não gosta de muita mistura né agora colocar um azeitinho aqui então Vamos lá. E é isso, gente. Fica muito bom. Assim, logo no paladar, quando põe na boca, ela tem um pouquinho de água, né? Porque tava congelada. Mesmo que tá assim, quentinha, como tá aqui, mas ela é muito boa. O sabor, assim, é bom. Gostei, aprovado. Então, é esse o vídeo de hoje, o descongelamento da beterraba. E até o próximo vídeo. Um beijo.